Na história de hoje, Zagraz estava desanimado. Ele perdeu a confiança em si mesmo porque fracassou uma vez. Ora, todos nós fracassamos às vezes, mas nunca deveríamos ter medo de tentar de novo. E nunca deveríamos perder a confiança em nós mesmos. Como diz o velho ditado, nunca seja daqueles que nada tentam com medo de fracassar. Então, até a próxima, amiguinhos.